Olá meus amigos, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo na paz do nosso Deus, gente ó, tô aqui trabalhando, resolvi mostrar um pouquinho pra vocês a bancada ainda tá aqui do mesmo jeito, olha pra vocês verem como que tá, olha aí, não mexi aqui em nada ainda, tô aqui trabalhando hoje gente, ó, essa aqui é a tal de mucela, olha minha mão, gente, tô aqui, ó, a Deus de duas horas fazendo enxerto, essa aqui é mucela, fiz alguns enxertos dela também bem lindona, fiz aqui uns multicouros, aqui eu fiz mucela com uma perfumada bem linda, olha essa daqui, gente, que tá aqui pra me cortar vou podar ela agora, olha isso pra fazer enxerto aqui também é uma perfumada bem lindona, só não vou deixar no canto da tela que eu não vou editar esse vídeo também olha a fileira que tá aqui, gente, ó pra poder é, eu fazer enxerto ainda, ó, pra vocês verem e aqui também já tem uma fileirinha esperando, né, pra me podar o outro ladinho da mão, gente, olha isso os dedos, tá pregando e aqui, ó olha como que tá olha a quantidade que eu já pudei poderia tá fazendo vídeo, né, meus amigos mas hoje eu comecei aqui, eu ia fazer bem pouquinho aí quando é fé eu me empolguei, gente olha pra vocês verem, eu já pudei essa já cortei fiz vários enxertos hoje olha o tanto de gaia pra enraizar tô aqui plaquetando gente, tô usando, ó, tô pegando as dicas de vocês e tô fazendo e colocando os saquinhos nas pontas, né os que eu tô fazendo com cola olha a quantidade aqui que eu já cortei já trabalhei um tanto já fiz muito enxerto e vou mostrar pra vocês aqui, ó, é material de L14 olha o tamanho que tá essa galha de L14 ela dava mais de olha, gente, dava mais de três palmos de material de L14 e olha que paisagem linda, gente eu acho que agora, meus amigos eu vou mudar o cenário aqui, ó porque essa bancada ficou muito boa pra mim trabalhar aí eu acho que vai ficar bem bacana eu colocando, né, a câmera mas eu acho que eu tinha que pôr ela da onde que eu tô pra vocês verem a paisagem, né de lá, gente ou eu fico de lá acho que vai ficar bom eu vou ficar daquele lado, né vai ficar bem bom e tô aqui, ó já fiz aqui um tempão fiz aqui umas perfumadas essas aqui é todas perfumadas, gente uma bem lindona vou deixar ela de capa hoje, viu é, a capa vai ser uma rosa a rosa que eu deixar de cor rosa na capa do vídeo, né na tela, quando aparecer o vídeo vai ser o que eu tô enxertando aqui, gente e essa daqui é uma perfumada e uma L14 e aqui é umas plantas de galho que eu cortei, gente, ó e os galhos olha aqui como que já tá as galhas que eu plantei, né então essa daqui são duas galhas que eu enraizei, gente, ó e aqui, ó agora eu tô trabalhando os enxertos aí esse daqui eu ainda vou pôr o saquinho, né de laranjinha olha aqui, gente, ó aqui é um galho que eu cortei já enxertei na ponta sem plantar vou tentar a sorte isso aqui foi que eu tirei daquela plantinha que morreu, ó tô tentando salvar vou replantar também aí eu pus o saquinho e vou levar vocês lá pra ver o quanto de enxerto eu já fiz e vou mostrar pra vocês de detalhes olha, gente como que tá bonito por aqui eu vou mostrar pra vocês ali umas que floriu agora olha que lindona deixa eu virar essa daqui pra vocês verem olha quanto que tá bonito ó, gente vou mostrar pra esse ladinho também tá chegando gente ali em casa olha aqui meus amigos a L14, ó essa L14 uma moça tinha reservado olha pra vocês verem aí acabou que ela não entra mais em contato eu acho que eu vou colocar a venda de novo, gente olha essa L14 que linda olha aquela amarela também tá aqui essa amarela aqui gente, ó essa daqui também tá disponível pra venda olha o tanto que ela é linda ela é um amarelo claro e depois ela fica branca e flore muito também esse aqui também tá disponível tá florido tem outra lindona aqui de semente também disponível gente, ó bem linda ela vem com as bordas bem negras tem uns três palmas de material tem L14 também gordinho enxerto menor aqui essas aqui tá tudo disponível gente, ó essas aqui, ó só essa bancada aqui, gente que eu tenho a ponta entrega pra vocês verem não tem muita coisa mais disponível então mostrando um pouquinho pra vocês dos que tem disponível e eu vou mostrar aqui uma lindona olha aqui pra vocês verem essa aqui que abriu gente, eu não quis cortar ela eu achei tão linda olha essa simples ó o miolo riscado essa aqui também tá disponível olha que lindeza então essa simples eu não vou cortar eu vou deixar ela pra venda olha que linda que é de semente, ó ó pra vocês verem ó eu achei muito bonito esse vermelho com essas bordas negra então, meus amigos eu vou levar vocês pra ver os enxertos nós ver um pouco de flores pra não deixar vocês sem vídeo eu resolvi mostrar o que eu tô aprontando por aqui hoje viu tá meio difícil assim é trabalhando bastante e assim a gente quer fazer algumas coisas e acaba não conseguindo gente é a gente planeja né mas não sai do jeito que a gente quer aqui, ó eu ranquei tudinho ontem da noite as plantas eu peguei uma colher de pedreiro e saí, gente arrancando vou mostrar pra vocês vou rodear por aqui olha a arvinha de simples que lindeza tem patuma aqui olha que lindinha patuma tá abrindo pra toda banda gente ó essa aqui é minha arvinha de patuma deixa eu passar por aqui olha esses bichinhos espinhudos quando que tem mudinha meus amigos ó olha tá aqui espinhudinho olha que coisa linda aqui tá muito muito mesmo ó bastante eu ganhei poucas mudas e agora já virou isso tudo ó não sei nem como é que eu vou fazer gente tem que mudar ele aqui eu vou pedir pro meu menino mexer pra mim porque eu não dou muito certo com esses bichinhos espinhudos aqui não olha aqui pra vocês ver o tanto que eu ranquei ó a noite ontem era até umas nove horas eu tava aqui tirando planta olha como que tá gente olha a genoa tanto que ela muta a cor olha o tanto que fica aqui ó genoa aqui ó diferente ó e aqui no mesmo pé ó ela é tipo mutante vem de vários jeitos olha a L14 aberta olha que lindona tanto que a L14 é negra gente olha aqui pra vocês ver como que tá um enxerto de branco aqui na minha arábico tá bem lindo também ó bem lindona nossa arábico florida olha aqui essa daqui é a é a bridal buquê aberta olha aqui também gente como que tá bonita aqui cheia de flor índigo glaze aqui eu tô precisando cortar pra fazer encher também tem bastante material dela aqui muita coisa pra mim trabalhar graças a Deus tem um aqui vamos ver a carinha dessa aqui olha que lindinha então meus amigos vamos aqui pra vocês ver olha aqui gente a situação que tava ó eu vou mudar essas plantas agora olha aqui o copinho gente descartável tá podre já e olha isso aqui pra vocês ver isso aqui é uma galha meus amigos ó uma galha enraizada agora eu vou fazer uma multicor nela ó tamanho que ela cresceu e olha isso vou rasgar o copo a quantidade de raiz que ela entrou pra terra né que eu tirei aqui ó com a colher olha essa daqui essa daqui eu quero gente essa arvinha eu quero que ela fica simples assim eu já falei pra vocês essa daqui eu não vou podar eu quero essa eu achei ela muito linda eu vou manter ela assim olha como que tá olha o tanto que ela vai ficar linda quando eu plantar ela que ela já estiver tranquila eu vou podar pra ela criar mais copa mais galho mas olha isso aqui meus amigos vou ter que quebrar o vaso ó não vai ter jeito vou ter que quebrar esse vaso ainda bem que ele é de isopor ó tá bem levinho ele é bem fácil de quebrar aí eu tô pondo ele até deitado assim ó pra não estragar as raízes aqui gente tudo grudada no chão olha como que ficou aqui ó tive que tirar tudo ó aqui tem algumas planta de semente ó dobrada bem linda aqui gente rodiei agora desse lado olha pra vocês ver como que tá por aqui ó que ela já desbotou o jeito que ela fica a vagem já cresceu um tanto gente plantei salsa ali na beirada do vaso olha como que tá cheia de salsa ali olha essa aqui também abrindo olha aqui gente ó pra vocês ver aqui o jeito que abriu essa flor olha aqui jeito que veio ó tanto que ela é linda aqui em cima também ó tá cheia que é uma multicor minha trançada ó que coisa linda é muito enxerto que tem aqui gente eu tenho que dar um jeito nessa planta eu acho que eu vou ter que acabar cortando todos os enxertos dela em cima e desdobrar ela aqui ó pra fazer os enxertos mais baixos que ela tá ficando bem esquisitona ó a vermelha 3 gente eu já vou ter que cortar também pra poder tirar o material e olha como que tá de botão e eu só tô com a vermelha 3 aqui nessa gaia gente olha isso como que tá minha sumalência que lindeza bem lindona olha e olha o caldeque dela gente bem vermelhinho a coisa mais linda ó mais lindona então por aqui tá assim gente ó olha que beleza por aqui tá assim Júlio César gente eu tirei daquele vazão grande por nesse pote 15 porque eu não tava achando ela legal lá olha que ela gostou do potinho ó que ela já até floriu ó tá aqui o botãozinho abrindo isso aqui foi minha primeira Júlio César gente olha aqui a RN12 tá cheinha de botão floral também ó bem cheia essa daqui gente foi uma que eu salvei junto com vocês ó que eu fiz pó da radical as raízes já tá saindo a quantidade de botão que tem aqui ó e ela é dobrada bem lindona olha aqui gente aquela que eu mudei junto com vocês que eu comprei pouco dia aí ó é uma planta de semente e olha que dobrada linda que ela é bem bonitona bem lindona meus amigos linda demais então meus amigos ó eu tô vendo aqui né que a imagem mudou eu tava com a lanterna né já deu uma impactada aí na tela tô vendo aqui que a minha bateria já tá acabando então o que é que eu vou fazer vou levar vocês pra ver lá os enxertos os enxertos que eu tava mostrando que eu queria mostrar né como eu não vou editar a gente vai desculpando as conversas erradas aí viu gente olha aqui não vou tirar gente eu vou cumprir minha palavra de mudar com vocês tá bom olha aqui meus amigos que lindeza não tá dando pra ver direitinho ó porque a bateria tá acabando antes de escurecer eu vou mostrar aqui gente a quantidade de enxerto que eu fiz agora ó de duas horas domingão nas duas horas eu tô aqui ó fiz aqui umas multicor fiz aqui também multicor aqui ó é estel com mucela aqui meus amigos ó tem umas multicor né que eu tinha que ter eu refiz né os dois ladinhos dois lados pegaram e dois morreu aí agora eu refiz é dois também e dois tá pego aí gente ó segui a dica de vocês aí do saquinho né os que eu fiz de cola eu coloquei o saquinho de laranjinha né e vamos ver aí eu fiz esses aqui e também fiz vários aqui também hoje gente trabalhei bastante meus amigos ó esse aqui eu esqueci de pôr o saquinho vou lá buscar e colocar mas aqui gente nessa parte aqui ó que eu coloquei tá vendo e foi isso minha gente meu serviço de hoje vou finalizar com vocês que a imagem já ficou meia feia né porque senão não fica legal e muito obrigado pela presença de todos vocês meus amigos deixa eu vir aqui nessa lindona gente bem aqui mesmo que eu vou finalizar com vocês muito obrigada pela presença de todos vocês aqui no nosso cantinho um uma noite aí né um final de domingo aí abençoado uma semana também que vem que Deus abençoe né a nossa semana e muito obrigada por sempre você estar aqui junto comigo fortalecendo me apoiando viu um abração bem grandão a cada um e fique na paz do nosso Deus